Ouvir 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 Estes sempre no sonho Ela com mim Vamos voar Não deixe Eu vejo muito medo, filha, снимem o ninho do céu E eu vou começar a voar Amém. 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 Não sei o outro no mundo. Que lhe amarelo. E a humildade, assim O 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